Está faltando só o general Cardoso. Eu acho que o general está tentando entrar. Ele está já uns 10 minutos tentando entrar, não está conseguindo o microfone. Ok, embaixo da... Boa tarde a todos. Estamos começando mais um encontro virtual organizado pelo CDZEN. Nos últimos meses, o CDZEN se dedicou ao estudo e à discussão sobre a política nacional de defesa e a estratégia nacional de defesa. Nós tivemos três reuniões. Foi produzido um documento que foi encaminhado para o governo e foi encaminhado para os palestrantes hoje aqui. E nesse documento, nós discutimos como o Ministério da Defesa poderia funcionar de maneira mais concentrânea com as transformações que estão ocorrendo no mundo, como o Congresso poderia também participar mais dos debates da defesa. e qual o lugar que deveria, que poderia esses documentos no futuro serem discutidos. No seminário de hoje, nós vamos discutir apenas as mudanças no Ministério da Defesa para ajustar as necessidades do momento atual e no futuro no Brasil. E em outras oportunidades, no dia 22 e no dia 29, nós vamos discutir como o Conselho de Defesa Nacional poderia ser um local para discutir amplamente essa questão. E no dia 29, como o Congresso poderia se envolver mais nessas discussões. e com a proposta de criação de uma comissão mista permanente no Congresso. Então, hoje nós vamos focar apenas nessa questão das sugestões que foram feitas nesse documento sobre o Ministério da Defesa. Eu tenho muito prazer e saúdo todos que estão participando aqui. Tenho muito prazer em apresentar as ilustres personalidades que vão tomar parte nessa discussão. Nós temos o ministro Nelson Jubin, que foi ministro de Estado da Defesa, o senador Ricardo Ferraço, o general de Exército Alberto Cardoso, que foi ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o comandante Robson Farinasso, que é editor do canal Arte da Guerra, e o professor Eduardo Briggs, também oficial reformado da Marinha. E eu faço a moderação. Então, nós temos muito prazer em receber essas pessoas que estão altamente qualificadas para a discussão desse tema. Nós vamos ouvir, no início, o Eduardo Briggs, que vai fazer um resumo no documento ressaltando os aspectos principais, as sugestões que estão incluídas nele. E depois eu passaria a palavra para o general Cardoso. Então, começamos com o Eduardo, para que ele possa introduzir o documento ressaltando os aspectos principais desse trabalho. A Drunk. A Drunk. Estão ouvindo a apresentação? Pode falar, pode falar. Bom, só complementando o que o embaixador falou, com relação a esses três webinars, antes de mais nada, queria dar boa tarde a todos e a todas, cumprimentar também essa banca de pessoas ilustres, o embaixador Rubens Barbosa, o ministro Jobim, o senador Ferraço, o ministro General Cardoso e o Robson, e dizer o seguinte, que nesses três eventos, apenas hoje será feita uma apresentação dos documentos. Como os nossos ouvintes não têm acesso ao documento, vou tentar fazer um resumo bem resumido mesmo das ideias, principalmente das justificativas, dos problemas que geraram esse documento, essas propostas, e das principais justificativas para que essas propostas fossem feitas. Vou começar com o gênero do sumário, vou começar explicando rapidamente o contexto e característica específico do problema de preparo e defesa, que é muito diferente de quase todos os outros problemas que o governo tem que resolver. Rapidamente, uma base conceitual muito curta, porque sem uma base conceitual, é como se a gente estivesse andando uma noite escura sem uma lanterna, difícil encontrar o caminho certo. Preciso ter o mínimo de uma base conceitual. Um diagnóstico da situação brasileira, que gerou essas recomendações, e também uma comparação com algumas boas práticas internacionais que serviram também de referência para essas recomendações. Finalmente, as recomendações propriamente ditas. Vou começar a apresentação apresentando três questões-chave que caracterizam o problema de preparo da defesa. A primeira questão trata da definição do problema de defesa. Qual é o problema de defesa? Que é, basicamente, responder essa pergunta. Preparar para quais possíveis contingências futuras, em termos de ameaças e cenários que possam ser importantes para a defesa do país. Qualquer palavra possível aí é que hoje se sabe que não adianta atribuir probabilidades a eventos, porque todo mundo que tentou fazer isso no passado é em roubo. Então, a única coisa que se pode fazer é ver aquilo que é possível e trabalhar em cima disso. A segunda questão está relacionada com a solução desse problema. A solução é definir qual é a capacidade militar necessária para enfrentar essas contingências. E aqui nós temos duas questões muito importantes. O problema é de difícil definição, como nós vimos na primeira questão. É difícil definir qual é o problema de defesa. A segunda questão é que, mesmo que nós soubessemos exatamente, com certeza absoluta, qual é a contingência para a qual nós estamos nos preparando, a guerra é a auditoria final do preparo da defesa. É muito difícil você saber, a priori, se você está com a capacidade necessária. Não quer dizer que não se possa fazer alguma coisa. Nós vamos ver lá na frente que é possível. Mas, de fato, isso que caracteriza o problema de defesa de uma maneira que é completamente diferente de qualquer outra situação que o governo faz. Você trabalha no Ministério de Infraestrutura, você sabe que vai produzir uma estrada, etc. E você pode verificar que a estrada está funcionando. Mas, se você prepara uma capacidade militar, você nunca vai ter certeza exatamente se ela vai ser adequada para enfrentar as contingências, mesmo que nós soubéssemos quais fossem elas. Nós não vamos discutir essas questões nesses seminários. Nós vamos discutir a terceira questão, que é como desenvolver e sustentar os instrumentos de defesa que proverão essa capacidade militar necessária. Não podemos fazer isso sem, primeiro, passar rapidamente sobre os paradigmas de conflito que estão por trás disso. Então, nós vamos discutir quais são as instituições, quais atores, em que papéis e quais processos usados. Esses paradigmas de conflito dos dois últimos séculos, vou passar muito rapidamente, o primeiro deles, que foi até a Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Industrial Total, em que todos os recursos do país eram usados para criar capacidade militar, e todos os recursos do país, inclusive a população, era alvo do inimigo. Com o apreciamento da bomba nuclear, isso praticamente impediu uma outra guerra entre grandes potências. viemos com esse outro paradigma, mas ele basicamente seguia o paradigma anterior de que todo o país era objeto de... era alvo, vamos dizer assim. Tendo em vista esse impasse nuclear, o que nós temos visto muito são essas guerras assimétricas, ou guerras entre pessoas, e algumas guerras convencionais também entre países pequenos e médios e fortes. E nós estamos agora partindo para outras coisas que nós nem sabemos exatamente de que são, que a tecnologia está avançando tanto e a guerra vai evoluir muito rapidamente. Qualquer que seja um paradigma, existem algumas consequências para o preparo da defesa, gostaria de mencionar aqui. Primeiro é que existe uma grande dependência do domínio de altas e médias altas tecnologias. e esse domínio é uma condição necessária para ter capacidade militar, principalmente para um país como o Brasil. Então, isso é uma coisa muito importante. Segundo, que ela abrange um amplo espectro de ambientes, não só os tradicionais terrestres, marítimo e aéreo, mas agora outros, espacial, cibernético, eletromagnético, o que é o que se possa pensar. Eles têm sido de curta e média duração, principalmente esses dois últimos paradigmas, exigindo uma prontidão operacional de combate industrial e tecnológica. E, consequência disso, a mobilização dos moldes da Segunda Guerra tem pouca utilidade. Na Segunda Guerra, isso foi muito importante, porque os meios de combate eram mais baratos, eram mais simples, tinham baixa eficácia e baixa letalidade, de modo que era necessário uma grande quantidade de meios, milhares de meios, e era fácil você mobilizar o país para você construir esses meios. Hoje em dia, isso não é mais possível. Não se pode mobilizar o país para construir um submarino nuclear, um caça de última geração, um míssil de última geração. Então, essa mobilização perdeu um pouco a utilidade da guerra de hoje. Vou apresentar rapidamente um resumo muito rápido da base conceitual. Primeiro, o ponto de partida são as contingências, ao problema e da defesa. Para enfrentar essas contingências, então, a gente tem que criar uma capacidade militar. E essa capacidade militar, ela se traduz em proficiência em combate, nessas contingências possíveis, que são representadas por tarefas de combate, ameaças e cenários. Capacidade militar, hoje em dia, tem mais de um componente, tem dois grandes componentes. O primeiro deles é aquilo que se pode entender como sendo capacidade militar propriamente dita, para não repetir o nome. Eu estou usando um outro nome, que é capacidade operacional de combate. Isso para realizar missões de combate e afins, e aí com o uso de unidades militares combatentes, brigadas no Exército, forças tipo na Marinha, esquadrilhas na Aeronáutica, por exemplo. Mas hoje em dia, particularmente para um país como o Brasil, essa capacidade operacional depende quase que totalmente de uma outra capacidade, que é uma capacidade de logística de defesa. principalmente de gestão industriais, de ciência, tecnologia e inovação. Para quê? Para aparelhar e sustentar o emprego das unidades militares combatentes. A capacidade operacional de combate usa um tipo de profissional, que são os militares combatentes. Já essa capacidade logística de defesa usa um outro tipo de profissional, que não são militares combatentes. Eles são gestores, cientistas, engenheiros, técnicos, basicamente. Para prover essa capacidade operacional, tanto de combate quanto de logística de defesa, cabe ao Estado criar sistemas, criar instrumentos que sejam capazes de prover esses dois tipos de capacidade. São os instrumentos de defesa que nós mencionamos naquele primeiro slide. As forças armadas, historicamente, são aquelas que proveem a capacidade operacional de combate. Existe um outro sistema que não tem absolutamente nada a ver com as forças armadas, porque executa uma atividade completamente diferente, tem processos completamente diferentes, usa profissionais completamente diferentes, é que é, não tem o nome, mas eu chamei de base logística de defesa, e eu vou explicar mais na frente por que esse nome. Bom, então, quem vai criar e desenvolver esses sistemas para cuidar da defesa? É o poder político. O poder político vai atuar como? Ele vai usar aquilo que eu chamo de recursos estratégicos da defesa, que são esses instrumentos da defesa e o orçamento de defesa. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer, executando uma atividade que é atividade própria do poder político, das altas autoridades do país, que é a gestão estratégica da defesa. Simplificadamente, o que é isso? São decisões de solução de compromisso entre alocações do orçamento para desenvolver e sustentar a Força Armada ou para desenvolver e sustentar uma base logística de defesa. Ou seja, entre desenvolver uma capacidade operacional de combate e uma capacidade logística de defesa. Então, nós temos um dilema aqui. Como os recursos são sempre limitados, o que priorizar? O que se deve priorizar em um determinado instante de tempo? Depende da situação que o país se encontra. Existem basicamente dois cenários. Período de paz e período de guerra. Período de paz se caracteriza principalmente por grandes restrições orçamentárias, baixíssimo interesse da população e do próprio poder político e problemas de defesa. Portanto, custos de oportunidade são muito importantes nessa situação. Período de guerra é o contrário. Não existe restrição financeira. Nós estamos vivendo agora o problema da Covid. Não tem teto de gás, não tem nada. Tem que resolver o problema da defesa. A população tem um enorme interesse nos problemas de defesa e os políticos também. Mas nós não estamos vivendo num estado de guerra, então nós vamos nos dedicar aqui ao problema de paz. No problema de paz, continua o dilema. Vamos privilegiar uma capacidade operacional de combate ou uma capacidade logística de defesa? Eu sugeriria que, em período de paz, a grande prioridade deve ser para a capacidade logística de defesa e vou explicar por quê. Capacidade operacional de combate pode ser construída em muito pouco tempo. Isso aconteceu com o Brasil, nos períodos que o Brasil teve grandes conflitos, que foi a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Paraguai. Um ou dois anos o Brasil construiu uma capacidade militar. Esse é o motivo. É rápido fazer isso. O segundo motivo é o seguinte. Atualmente, os meios de combate ficam obsoletos muito rapidamente. Não faz sentido você, com pouco recurso, adquirir muitos meios de combate, a não ser que você tenha uma iminência de conflito. Com a capacidade logística de defesa, ocorre ao contrário. Ela é muito difícil de ser construída. Ela demanda décadas. Ela não pode ser construída em um, dois, três anos. E é um trabalho de perseverança de muito prazo. Construir uma Embraer demanda décadas. Então, os períodos de paz devem ser usados para criar essa capacidade de logística de defesa até para quando chegar no período na iminência de um conflito você ter essa capacidade que possa prover as forças armadas com os meios que elas vão necessitar. Então, eu diria que a prioridade sugiria, que eu não me entendi, que seria essa. As pessoas me perguntam por que eu uso o nome base logística de defesa e não base industrial de defesa. A resposta é muito simples também. Porque a base industrial de defesa é o lado da oferta. Mas a base logística de defesa tem dois lados. É ter o lado da demanda que é estratégica para o país. Cuida da aquisição e pesquisa e desenvolvimento de políticas industriais e ciência, tecnologia e inovação. Então, e a base e a oferta é dada pela base industrial de defesa. E dentro da própria base industrial de defesa tem vários segmentos industriais. Existem alguns que merecem uma atenção maior do que outros. Existem alguns produtos de defesa, algumas tecnologias de defesa que são estratégicas para o país. E essas não existem no mercado. Porque elas atuam praticamente num mercado que ao mesmo tempo monopsônico e monopolista. Só tem um comprador, só tem um cliente. e muitas vezes só tem um fornecedor que um país como o Brasil, por exemplo, não pode manter duas embraés, duas empresas para construir submarinos nucleares ou navios. Então, obrigatoriamente, ou construir mísseis, por exemplo, obrigatoriamente vai ser essa característica. Então, essas empresas que são de fato, que são um percentual pequeno das empresas que atuam na área de defesa, são empresas estratégicas de defesa e merecem um tratamento muito diferente. Bom, eu mencionei lá no início que é difícil você avaliar a capacidade de operação de combate. Então, como saber se a capacidade de operação de combate resolve o problema? Eu, porque nós temos que fazer uma apresentação curta, eu não vou falar sobre isso aqui, mas isso aqui é realmente uma coisa importante. Países como os Estados Unidos que têm muita experiência de guerra, tem muitos oficiais combatentes lá que já participaram de vários conflitos, não confiam apenas na opinião desses oficiais, desses militares que têm experiência de guerra. os nossos militares do Brasil não têm experiência de guerra, o Brasil não tem guerra, praticamente nem eram nascidos quando acabou o último conflito que o Brasil. Portanto, mais do que os Estados Unidos, nós deveríamos empregar outros instrumentos de avaliação a priori de capacidade de operação de combate. Isso é pesquisa operacional, análise de sistema, engenharia de sistema, que é um conhecimento que é ainda pouco usado, existe pouco nas Forças Armadas e no Ministério da Defesa. Bom, mas eu vou falar um pouco mais sobre a capacidade de logística e defesa porque esse conceito é muito desconhecido ainda no Brasil. Voltando lá sobre o fim da coisa, o fim é capacidade de operação de combate, proficiência de combate contra contingências, pelas unidades militares que o país tem que constituir. Existe um tipo de logística que é o que as Forças Armadas praticam mais e conhecem mais, é o que elas incluíram na Estratégia Nacional de Defesa, que é a logística de operações, é aquela que apoia as operações de combate. Ela cuida de abastecimento, manutenção, transporte, saúde, aquartelamento de pessoas, etc. Mas existe uma outra logística que é mais importante até do que essa, que sem essa outra logística não haveria capacidade operacional de combate e nem haveria logística de operação. É a logística chamada do produtor, do produtor porque ela está incrustada no sistema produtivo do país, seja ele estatal ou privado. Ela fornece insumos para a logística de operação, sobressalentes, agonições, combustíveis, etc., e os meios para as unidades militares combatentes. E essa logística do produtor requer duas coisas que são colocadas aí. Capacidade de gestão de aquisição industrial e de ciência e tecnologia e inovação. Como eu mencionei, a grande parte das empresas do sistema produtivo não existe no mercado, porque o único cliente é o Estado e depende do Estado. Essas empresas estratégicas, em particular, essas empresas estratégicas, elas dependem de uma outra logística. Que logística é essa? É uma logística da base logística de defesa que desenvolve e sustenta essa base industrial estratégica para o país. sem a qual você não vai ter os meios, não vai ter os insumos, não vai ter nada. E essa logística da base logística de defesa, ela requer políticas industriais de ciência, tecnologia e inovação específicas para a defesa. Não é o resto que o país como um todo é para a defesa. Porque essa logística de defesa é tão ou mais importante para a defesa do que as próprias unidades militares. Então, essa base logística de defesa, ela cuida dessas três logísticas. Tanto a logística de operações como a logística do produtor quanto a logística da base logística de defesa. E ela tem dois lados, demanda e oferta. O lado de demanda é tão importante que vários países consideram os profissionais que cuidam disso como estratégicos para o país. Bom, nós podemos agora, então, alinhavar rapidamente um arcabouço conceitual para o preparo da defesa. Ok? Porque isso aí vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico do problema e, ao mesmo tempo, vai ajudar a gente a entender o que é proposto. O ponto de partida é o fim, é o resultado final que se pretende. O resultado são enfrentar contingências. Para enfrentar essas contingências, eu primeiro tenho que definir essas contingências. Para definir as contingências, eu dependo de uma grande estratégia do país. Eu dependo também de uma capacidade que eu chamei aqui de inteligência estratégica. Vai olhar para o cenário internacional, vai observar as ameaças, as alianças, as oportunidades e, além disso, depende também do protagonismo que o país queira ter. Ora, em termos geopolíticos, o Brasil é um gigante do sistema internacional. Se nós considerarmos os parâmetros população, território e PIB do país, o Brasil é um dos seis maiores países do mundo. Então, a régua com a qual o Brasil deve se medir é da Rússia, dos Estados Unidos, da China e da Índia. Essa é a regra que nós temos que medir. Não podemos ter aqui um outro pensamento que não seja esse. E, independente agora de qual protagonismo que o país queira ter, dependendo do protagonismo, as contingências serão mais sérias ou mais leves. Se nós não quisermos ter protagonismo nenhum, ninguém vai incomodar o Brasil. Mas, se o Brasil quiser ter um protagonismo maior, vai ser incomodado. independentemente do protagonismo que o país queira ter, existem duas regras de ouro. A primeira é aquela que eu já mencionei, que é impossível prever o futuro. Tudo que é possível acontecer deve ser levado em consideração. A segunda coisa é que se deve considerar as ameaças mais fortes, e não as mais fracas. Nós não vamos justificar a existência da Força Armada porque ela está perfurando poço artesiano no Nordeste, nem porque ela está atendendo populações ribeirinhas, ou porque está atendendo, combatendo contrabandista, eu vou fazer no GLO. Não é essa a finalidade principal das Forças Armadas, embora elas possam fazer isso. Então, a partir dessas contingências, nós definimos a capacidade militar, tanto a operacional de combate, quanto também, cada vez mais, a de logística de defesa. Definidas essas capacidades, eu sei quais são os instrumentos de defesa que eu preciso. Que tipo de Força Armada eu vou precisar e que tipo de base logística de defesa, de sistema de defesa. para o preparo da defesa, que tem, como todo o sistema, três dimensões, uma estrutura dinâmica e ecologia. A estrutura desse sistema faz em parte o presidente da República, o Conselho Nacional de Defesa, o Ministro da Defesa e o Congresso Nacional. A dinâmica desse sistema é aquela gestão estratégica da defesa que eu já mencionei e o ambiente externo dele tem não só ambiente internacional, mas tem ambiente nacional também. Que depende das instituições, da cultura, da racionalidade substantiva e instrumental que o país possa ter. Então, esse metasistema usa os recursos estratégicos da defesa, que são o orçamento, os instrumentos de defesa, e executa, então, executa toda essa gestão de estratégia de defesa. O que nós vamos estar tratando nas propostas são as instituições de defesa aqui representadas, que são, basicamente, os instrumentos de defesa e essa estrutura desse metasistema de defesa. Com esse arcabouço conceitual, nós podemos analisar o problema do Brasil hoje em dia. Qual é o problema do Brasil? O que acontece? De uma maneira muito resumida. O metasistema de preparo e defesa não funciona. Não define prioridade, não dá orientações, não aloca recursos, não prioriza. Então, como é feito o preparo e defesa do Brasil? É feito de baixo para cima. As forças armadas, porque elas são responsáveis, elas se preocupam com a defesa. E elas, então, fazem, basicamente, um planejamento. Só que elas fazem isso de uma maneira completamente independente de uma das outras. Cada força armada define as contingências que ela acha que ela tem que enfrentar. E isso não é de uma forma integrada entre elas. Como não existe orientação de cima, cada uma escolhe a sua, e as demandas que as forças armadas fazem extrapola e muda as capacidades orçamentárias do país. Então, fica esse dilema. Não há orientação de cima, não há definição de prioridades, portanto, esse sistema não está funcionando. É preciso mudar esse sistema até estar desfuncionado. Vamos, então, dar uma olhadinha rápida para outra coisa que é importante dizer, que as grandes mudanças que foram feitas no mundo recentemente têm a ver com a base logística de defesa. Como é que os países cuidam da logística de defesa? Porque é uma coisa estratégica em tempos de paz. Então, vamos ver como é que a experiência internacional se respeita. A gente está com esses países, esses principais países aí, cuidam da sua logística de defesa. Esses países estão, a logística de defesa deles está separada das forças armadas e estão penduradas no ministro da defesa. Existem algumas razões por que isso foi feito. Tem várias, vou citar três que são mais importantes. Primeiro, restrições orçamentárias. Tem que ser eficiente, tem que gastar melhor. O dinheiro é curto, não pode ter sistemas com custo fixo muito grande. Tem que ser enxuto, tem que ser eficaz, tem que funcionar bem. Segundo, o custo dos produtos de defesa cresce anualmente a taxas que podem chegar até 10% em termos reais. Isso afeta muito mais o problema de restrição orçamentária. E o terceiro motivo, essa é uma atividade que exige um profissional de outro tipo. Tem que ser feito por profissionais, não pode ser feito por amadores. Então, se nós olharmos aqui agora outros países, por exemplo, Austrália, Itália, a mesma coisa, o caso da Turquia é emblemático. A Turquia, até 2018, a BLD era subordinada ao ministro de defesa. O presidente do país, o Erdogan, assumiu a responsabilidade porque ele vê que isso é estratégico. No Brasil, como é que nós estamos? Nós temos cerca de 17 órgãos para cuidar de logística e defesa. Vou mostrar aos senhores a estrutura de logística e defesa do Brasil. É essa aí. Não só o Ministério da Defesa cuida disso, como o MCTI cuida. A FINEP investe em produtos de defesa. O próprio Ministério da Economia com o BNDES fez há pouco tempo o Inova Aero Defesa para investir em defesa. Cada força armada tem a sua base logística e defesa separada. E o próprio Ministério da Defesa tem a sua quarta logística e defesa separada. Coloquei aqui em laranja os órgãos de mais alto nível das Forças Armadas, ou seja, aqueles que são dirigidos por oficiais-generais quatro estrelas. Então, tem 15 oficiais-generais quatro estrelas cuidando da logística e defesa. Eu acho impossível coordenar tudo isso. Tem dois problemas aí. Eles não são preparados para fazer isso. Não são preparados porque nenhuma das escolas militar não se escuta isso. não trabalham com isso. Mas o que é pior, eles têm alta rotatividade nessas condições. Mesmo aqueles que são inteligentes, que são capazes, que rapidamente conseguem administrar, assimilar o que é necessário fazer, ficam um, dois anos. Em logística e defesa, os responsáveis têm que ficar décadas. Não pode ficar um, dois anos. Isso é catastrófico em logística e defesa. Bom, então, os seguintes problemas foram identificados. Desfuncionalidade das instituições brasileiras para cuidar da logística e defesa, que resultam em ineficácia e deficiência. Indefinição de qual instância do poder político devem emanar as orientações, as contingências, os objetivos para o preparo da defesa. E não só isso, o compromisso, compromisso com a alocação dos recursos orçamentários compatíveis pelo tempo que for necessário. O livro branco da defesa nacional do Brasil, do todo mundo, diz o que o país vai gastar no futuro para preparar a sua defesa. O livro branco da defesa nacional do Brasil diz que o Brasil gastou no passado. Ou seja, não tem utilidade nenhuma. Omissão ou despreparo do poder político em todos os níveis para conceber e implementar políticas de defesa. Estou fazendo uma informação geral aqui, mas isso exigiria um aprofundamento, mas eu estou afirmando isso aqui. Falta de definição do papel que especialistas civis exerceriam no setor de defesa. Qual a responsabilidade de autoridade e, consequentemente, qual a formação e qualificação adequada a esses profissionais? Bom, dentro desse diagnóstico vamos achar a discussão especializada. Cinco minutos para terminar. Papel do Conselho de Defesa Nacional. Instrumentalizar o Conselho de Defesa Nacional para se responsabilizar por um documento de alto nível que abrangia defesa, segurança e diplomacia. Esse documento seria uma estratégia nacional de defesa e segurança e visaria um horizonte de longo prazo. Precisaria ser renovado padrãomente para ajudar o Ministério da Defesa a preparar os documentos da defesa. Criar a Comissão Mista de Defesa e Segurança no Congresso Nacional. Isso aí é mais ou menos autoexplicativo. Se não for possível criar uma nova comissão, fazer com que a comissão já existente que cuidar da inteligência possa assumir também essas responsabilidades. E essas duas outras nós vamos estar cuidando nos outros webinars que nós vamos cuidar hoje aqui é essa. Criar órgão subordinado diretamente ao Ministro da Defesa para cuidar da logística e defesa. Então, a sua recomendação é iniciar no mais curto intervalo de tempo estudos visando a isso, fazer essa alteração. Esse órgão deveria estar subordinado diretamente ao Ministro da Defesa e ser conduzido por militares ou civis com uma carreira independente, completamente independente dos comandos das Forças Armadas para que possam exercer a contenta essa função. Com relação aos profissionais civis para a defesa, tendo em vista que é necessário fazer uma grande mudança na estrutura de defesa do país, não fazer nada enquanto não se definir qual é o papel desses profissionais civis. Isso é importante porque existem algumas considerações a fazer sobre o que tem sido feito no passado sobre profissionais civis de defesa. Algumas questões não respondidas. Não foi ainda discutido quais funções em quais órgãos do MD e quais responsabilidades elas devem assumir, qual a qualificação que elas devem assumir, formação e experiência que serão exigidas, qual a característica de carreira, não foi discutido isso ainda, qual a correspondência hierárquia e salariais também para os níveis da carreira militar. Eu gostaria de ressaltar que no mundo inteiro a quantidade esmagadora de qualificações é na área de logística de defesa. Mas o Ministério da Defesa tem incentivado praticamente só curso de formação de especialista na área de ciência política. São importantes, mas é uma quantidade pequena em relação ao que é necessário. Então, só para ilustrar aqui, essas são as carreiras de logística de defesa dos Estados Unidos. São cerca de 150 mil profissionais. Nós estamos vendo aqui, são 40 mil engenheiros, 30 mil pessoas para tratar de contratos, 16 mil para tratar de gestão de projetos, 8 mil para fazer teste, avaliação, operacional de sistemas, e aí vai. A boa notícia é que nas Forças Armadas existem cerca de quase 4 mil oficiais com formação em engenharia, muitas centenas de oficiais com formação em gestão financeira, os intendentes, muitos oficiais combatentes com pós-graduação em engenharia, com potação, etc. Muitos milhares de engenheiros e técnicos civis no CTA, no CETEC, no Instituto Militar, existe uma massa crítica que permitiria fazer uma transformação, essa transformação proposta. Lembrar que a última grande transformação na reorganização da defesa do Brasil não foi em 1999 com a criação do Ministério da Defesa, foi há 80 anos atrás com a criação da Força Aérea Brasileira de uma forma exatamente igual a essa que está sendo proposta aqui. Pegou os recursos humanos do Exército da Marinha, meios do Exército da Marinha e criou-se uma outra entidade que foi extremamente importante para o Brasil. Inclusive, em relação a isso que nós estamos falando hoje aqui, que a Força Aérea distorou um pouco das outras forças em relação à logística de defesa. Então, está na hora de fazer alguma coisa em relação à defesa como um todo e não só em relação ao poder aéu espacial do Brasil. A defesa como um todo precisa de algo e agora mais especializado porque o mundo inteiro entendeu que precisa ser uma coisa muito específica para isso. terminei aqui. Quem quiser mais informações, foi muito rápido. Existe o portal do UF Defesa que quem estiver interessado poderá obter muita informação sobre isso aí. Obrigado, Eduardo. Uma apresentação bem abrangente dessas reformas que nós discutimos quando motivados pela política nacional de defesa e estratégia nacional de defesa. eu passo a palavra agora ao Ricardo Ferraço que foi senador de uma grande experiência política e no legislativo para dar a sua e tem um relatório muito importante quando ele era da Comissão de Relações Exteriores produziu um relatório muito importante sobre justamente a área de defesa e por isso ele está muito habilitado a opinar sobre as perspectivas que foram aqui levantadas. Ricardo, por favor. Obrigado, embaixador, pela generosidade das palavras. Eu cumprimento e manifesto a minha alegria em compartilhar de um tema tão relevante como esse enaltecendo essa trincheira de resistência que tem sido o CDZEN na defesa e na manutenção do esforço de um tema que sabemos nós é absolutamente relevante para o país direto e indiretamente por tudo aquilo que pode implementar de conquistas no campo da ciência da tecnologia e da inovação. O que me parece aqui é que o diagnóstico apresentado pelo professor Eduardo Brick me parece perfeito. Temos um diagnóstico e temos em mãos aqui um texto básico que encaminha propostas, preocupações, basicamente nos três temas. A responsabilidade dos componentes com recomendações, depois a transformação necessária e urgente às instituições, a profissionalização dos civis para a defesa. Durante o período em que nós estivemos na Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional, nós fizemos um esforço muito grande e nós vivíamos ainda o desdobramento de um período extraordinário que nós tivemos quando o ministro Nelson Jobim esteve à frente do Ministério da Defesa, deixando ali um legado extraordinário de projetos, diretrizes muito bem fundamentadas. e essas sucessivas crises que vive o nosso país acabou gerando um conjunto de descontinuidade desses extraordinários projetos que foram pensados lá atrás para as nossas três forças e, na prática, nós tínhamos também um governo e tínhamos um poder executivo comprometidos com o tema e comprometidos com a agenda, o que dava ao ministro Nelson Jobim, empoderamento para que o governo pudesse agir de maneira convergente para o entendimento e a importância da defesa nacional, não apenas para a nossa soberania, mas para conquistas extraordinárias que podem e são aferidas mundialmente pela defesa para o conjunto da sociedade. Nós tivemos uma crise profunda de descontinuidade em 2015, 2016 e essa crise se arrasta. Quer dizer, se arrasta e se aprofunda. A grande dificuldade que nós sentíamos à época é que o tema é muito pouco apropriado pela sociedade, muito pouco apropriada pelos meios de comunicação, pela opinião pública e política do país. Por vezes, eu me sentia até um extraterreno em meio a tantas prioridades, a tantas diretrizes, e o Congresso Nacional detém uma pequena minoria dos seus representantes que veem dimensão e valor estratégico para esse debate que estamos fazendo e muito mais do que o importante diagnóstico que foi apresentado pelo professor Eduardo Brito, é como fazer a implementação deste projeto para que ele possa ser apropriado primeiro pela sociedade, pelos formadores de opinião, pelos meios de comunicação, porque eu fico com a impressão de que o Congresso não está pautado para esse tema, esse tema é um tema que não está na agenda do Parlamento. O Parlamento está continuadamente focado em apagar incêndio, em procurar produzir resultados para as crises as mais complexas, as mais profundas, sobretudo as dos últimos anos, os últimos meses. Então, o grande desafio é, de fato, fazer o tema entrar na agenda do poder público brasileiro e da sociedade, porque esse tema não está apropriado. Então, nós estamos, inclusive, em um período pré-eleitoral. O Brasil já está vivendo no modo eleitoral para 2022. A pergunta que faço é se nós temos ambiente político para evoluir com essa estratégia ou se nós deveríamos concentrar as nossas energias, as nossas massas críticas, fazendo e estressando essa extraordinária proposta que está colocada nesse texto básico para discussão, para que nós pudéssemos aproveitar as eleições presidenciais de 2022 e colocar esse tema como um tema que pudesse ter relevo, que pudesse ter destaque e que pudesse ser considerado. Então, o desafio, embaixador, que me parece, é o desafio de como colocar esse tema na agenda nacional, porque o tema é um tema que não é considerado. E, se ele não é considerado, as prioridades do dia a dia acabam gerando enormes prejuízos, inclusive para os importantes projetos que estão descontinuados e que foram muito bem fundamentados no período em que o ministro Nelson Jobim esteve à frente do Ministério da Defesa. Portanto, o desafio que me parece estar colocado é como motivar, como mobilizar para que esse tema possa sair de um determinado quadrado acadêmico, de um quadrado intelectual, ou de pessoas que, por certo, tenham o convencimento da importância desse tema para que, de uma certa forma, isso possa ganhar a agenda do Parlamento e ganhar, quem sabe, no ano que se apresenta no processo de sucessão presidencial. Obrigado, Ricardo, pelos seus comentários. Eu vou passar a palavra, então, agora ao general Alberto Cardoso. General, por favor. Obrigado, pergunto inicialmente se estou sendo bem ouvido pelos companheiros de seminário. Sim, estamos ouvindo. Bom, ótimo, então. Ouvido, mas não visto. Estamos ouvindo, mas não estamos vendo. Está te escondendo, Alberto? E agora? Ah, bom. Não, agora está. não estava perdendo não estava perdendo grande coisa, não, viu, ministro? Bem, o que me chamou muito a atenção nessas propostas do centro, nesses estudos estratégicos e de política, de defesa, muito mesmo chamou a atenção a dois aspectos. um já foi amplamente conversado e exposto de uma maneira exemplar pelo professor Brin, que essa necessidade é impositiva, né, de nós termos a logística, uma base logística de defesa muito bem definida, muito bem estruturada e, diria, com resultados econômicos. Com isso, eu quero dizer uma base logística de defesa que se preocupasse com um todo, um todo das três forças armadas e não ficássemos oscilando hora de um lado, hora para o outro, em atendimento a demandas específicas de uma ou de outra força. Isso tem que ser muito, e depender mesmo de orientações de planos mais altos. Esse plano mais alto, e aí vem o segundo aspecto que me empolgou, é essa ideia que a gente foi ótima de ativar o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional está lá no artigo 91 da Constituição, ele tem tido um aproveitamento por parte dos presidentes apenas como eventual órgão consultivo do presidente. Mas, nas competências que a Constituição apresenta para o Conselho de Defesa Nacional, há um inciso 4 que lhe dá um espaço de manobra, um espaço de exercício de iniciativa para fazer estudos e propostas. E ainda tem o parágrafo que diz que a lei vai regulamentar o funcionamento do Conselho. Bora. Então, nós temos aí um órgão com nível mais alto, até mesmo acima do próprio Ministério da Defesa, porque o Ministro da Defesa é um componente nato, um membro nato desse Conselho, mas é um Conselho, um colegiado que tem muitas oportunidades de ele próprio incentivar e colocar o pensamento político no mais alto nível, política, muito maiúsculo mesmo aí, que se trata, inclusive, de política de defesa, para atribuir, então, e ficando especificamente no campo esse de organização do Ministério para a base logística de defesa, de fazer uma apresentação de prioridade para essas bases, para a base subordinada ao Ministério da Defesa. Então, essas duas ideias me parecem muito importantes. Ora, há que preparar pessoas, embora o universo disponível seja grande, há que haver uma coordenação também maior, um âmbito maior, para aproveitar o pessoal militar que já existe e que queira mudar, digamos assim, de quadro de organização, como é proposto, que fique absolutamente até eles fiquem desvinculados das forças e passem a constituir o que podemos chamar de uma quarta força, que é essa força de ciência, tecnologia e inovação, como acontece de resto em vários países, os principais países, e também a preparação do pessoal do civil para entrar nesse quadro de organização novo. Já existe, talvez, o que possa ser um início, uma base inicial para a preparação das pessoas em termos de logística de defesa, já existem cursos que já foram aplicados, desenvolvidos e aplicados, por exemplo, pela Escola Superior de Guerra. E existem centros de estudo nas universidades de nível superior, que podem, inclusive, fora do âmbito do Estado, se transformarem em think tanks, como foi até sugerido no documento do centro. Muito bem, aí está, então, uma ideia inicial, já, inclusive, sugerida na apresentação inicial do professor Brick, de como colocar no Ministério da Defesa um órgão que vá tratar da base logística de defesa. Ora, essa ativação do Conselho de Defesa Nacional pode transformá-lo não apenas nesse órgão consultivo e, como já dissemos aqui, que toma iniciativa, mas um órgão capacitado em todas aquelas áreas governamentais e também fora do Estado, capacitá-lo a atender a todos os campos que se tenham a ver com a logística de defesa e com a defesa de uma maneira geral. Por exemplo, além dos membros natos do Conselho de Defesa Nacional, há áreas que precisariam ter representantes ali nesses estudos que o Conselho fará. Ficariam, não só membros natos, mas ficariam apensos ao Conselho de Defesa Nacional para esses estudos específicos. Então, nas áreas, toda a área econômica, até o campo psicossocial, educacional, informacional, culturais, diplomáticos, já está, campo psicológico de uma maneira geral, campo ambiental, enfim, isso tudo que hoje em dia envolve uma política de defesa nacional e especificamente o caso da política, uma política de, uma base logística de defesa. Essa é uma sugestão. A outra sugestão é nós estarmos sempre em mente, sempre em mente, que existe uma primeira instância de avaliação da eficácia do poder nacional em relação à defesa nacional, que é essa atitude que muitos chamam de estratégia, mas há atitudes permanentes de dissuasão. Isso é fundamental. E já que estamos falando agora em dissuasão, e a dissuasão, ela condicionando esse espírito de dissuasão, condicionando o reequipamento das forças, enfim, a base logística de defesa também, nós temos que raciocinar com o engajamento absoluto mesmo, absoluto, de toda a ação governamental, de toda a ação do Estado, para que o país seja realmente suazor. Por exemplo, temos um fato histórico, 2006, aquela invasão das refinarias brasileiras, lá na Bolívia. O Brasil não foi dissuasor. E aquilo sequer gerou crise. Isso é que me impressionou na época. Sequer gerou crise porque foi meio que encarado com uma certa normalidade, quando uma política de defesa nacional, ela tem como um de seus objetivos a defesa dos interesses nacionais no exterior. A nossa primeira política de defesa nacional de 1996, ela tinha, se não me engano, como terceiro objetivo, na relação de seus objetivos, a defesa dos interesses brasileiros no exterior. Então, aí é um exemplo histórico que estou utilizando dele para mostrar que a motivação política para a situação, com consequência para as prioridades de defesa, tem que ser bastante consistente. bem, como coordenar essa ação do Conselho de Defesa Nacional, com sugestões, com iniciativas, com estudos, e acrescido daqueles representantes daquelas áreas mais amplas, que compõem particularmente assim, uma força que leve o poder nacional a ser mais coeso e mais mais fora. Dá certo, porque já houve uma experiência nesse sentido, a constituição de uma Câmara Setorial, no Conselho de Governo, uma Câmara Setorial de Defesa Nacional. E aí teríamos, como membro, possivelmente, na presidência, o presidente da República, da Câmara. Mas, além dos membros do Conselho de Defesa Nacional, aqueles que já citamos, que compõem um todo que gera o poder nacional de suazão. Muito bem, eu disse que essa é uma primeira linha de teste da eficácia da preparação para a guerra ou da preparação para a defesa. É a dissuasão. O país entrando em guerra já é indício de um primeiro fracasso. O fracasso de não ter sido o de suazão. Então, aqui, aproveito uma ideia de Arron sobre isso, o poder militar de combate de um país que pretenda ser de suazão, ele tem que estar sempre pronto numa situação entre a guerra de conquista, a capacidade de guerra de conquista e a guerra puramente de defesa. Uma posição intermediária para que ele possa ser um poder que realmente ameace eventuais inimigos. Não só ameace como poder, mas eventuais inimigos que têm que ter certeza de que aquele poder nacional vai ser empregado se ele, esse eventual inimigo, ousar enfrentar uma invasão do nosso país e, ao mesmo tempo, uma defesa de órgãos vitais para ele que seriam órgãos já adredemente preparados para isso. Vamos ver, então. Estamos falando de uma retaliação, que é importante, esse poder de retaliação, para ter uma capacidade de suas horas. Ora, isso se consegue, a orientação básica é conseguida nas hipóteses de conflito. Não deve haver, eu defendo muito fortemente essa ideia de que não deve haver uma preparação geral das forças armadas para estar em condições de tudo. As forças armadas têm que ser preparadas em conjunto para cada uma das hipóteses de conflito. Elas, estando preparadas para aquelas hipóteses, não vou chamar de prováveis, mas aquelas de possibilidades, aquele cenário, cenários, sim, que sejam mais prováveis, elas poderão dar conta da distuasão em cenários com inimigos eventualmente mais fracos. Isso é importante. Isso seria apresentado por esse Conselho de Defesa Nacional, CLUS, vamos chamar assim, em termos de conceito estratégico de defesa nacional. Nós temos o conceito estratégico nacional, é um termo já, uma expressão conhecida e que está sempre, deve estar no corpo de uma política nacional de defesa ou uma política nacional de desenvolvimento, Conselho Estratégico Nacional, o Conselho Estratégico de Defesa Nacional deve ser criado e ele servir de paradigma, de orientador para cada uma das hipóteses de conflito. E a preparação, volto a dizer, para essas hipóteses de conflito, ela exigiria um poder militar intermediário entre um poder para a guerra de conquista e um poder para a guerra puramente defensiva. E aí, sim, aí tem que haver prontidão. Nesse campo, nesse meio campo, esse meio termo, entre uma capacidade máxima de ofensiva e uma capacidade de defesa, nesse meio campo estará o poder de suazor. E esse poder de suazor, ele tem que ter prontidão. E ainda mais as outras características que, no preparo de uma força armada, que são a modernidade, que são além da prontidão, a capacidade de durar na guerra, a capacidade de ameaçar, como já mencionei, em retaliação à eventual agressão ao nosso país. Então, vejo como primordial encontrarmos uma solução muito rápida para nós realmente criarmos essa quarta força, que é a força tão chamada base logística, isso é fundamental. Tive a satisfação de chefiar o sistema de ciência e tecnologia do Exército, quando voltei para o Exército. E ali nós vimos como era, como crescia esse gap entre a nossa capacidade militar baseada em tecnologia e inovação, como crescia rapidamente, de forma exponencial, em relação aos países mais avançados. E se propunhamos na época, não só eu, mas todos os engenheiros militares, eles propunham ênfase, ênfase, inclusive orçamentária, na nossa pesquisa de desenvolvimento e inovação. Uma das soluções, um dos caminhos apontados era fazer a pesquisa de desenvolvimento para material não puramente militar, mas aquele de emprego dual. Isso facilita muito. O outro aspecto facilita muito e incentiva a indústria. O outro aspecto é o da própria indústria. Com muito forte razão, os industriais, os empresários, eles visam ao lucro, é claro. É claro. Não são empresas estatais. Mas esse visar ao lucro significa ter uma certa garantia de mercado. eles investem muito em pesquisa, desenvolvimento e inovação, já foi dito, em material de defesa, em equipamento militar. É muito caro e requer muito tempo. Então, realmente, a urgência em tomar decisão e começar. E a ênfase em pesquisa, desenvolvimento e inovação para, visando a base logística de defesa. Isso vai nos dar uma certa capacidade, inicialmente, de crescimento aritmético, depois exponencial, para nós alimentarmos esse poder de suas olhos do país. Então, dissuasão, se ela não for traduzida em ação, ação no caso de uma estratégia de preparo da força para a dissuasão, ela é uma certa, uma simples carta de intenções. Um plano estratégico visando a dissuasão, ele tem que ser acompanhado de ações e ações rápidas, imediatas, para superar essas diferenças tecnológicas que nos têm marcado muito. Quero chamar mais um último aspecto, talvez, dessa preocupação com a dissuasão. Vejam, senhores, nós temos vizinho nosso aqui no noroeste do país, um país que é a Venezuela, dotado de caças bombardeios russos, que foram planejados, idealizados, fabricados para a defesa aérea de um espaço exatamente o dobro do nosso espaço aéreo. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. e a Venezuela com seus 900 mil quilômetros quadrados. Para que isso? Para que essa capacidade extra, uma capacidade muito maior do que as suas necessidades de defesa aérea? Para que ter uma autonomia de voo nos seus caças bombardeios que lhes permita vir a Brasília e voltar sem requer abastecimento? Isso e outros. essas e outras situações têm que ser analisados com muita urgência, muita urgência, como está muito bem citado nesse documento do centro. Eu fico empolgado em estar podendo me dirigir a essa equipe e a todos os outros que estão nos assistindo aqui. Vejo permanentemente aqui no meu vídeo o ministro Nelson Jobim de outras jornadas, jornadas lá em, por exemplo, em Roraima, estudando aquela situação das terras indígenas que acabou não sendo atendida segundo o plano que o ministro e nós preparamos para aquela área. E vejo outros também, por exemplo, o Farinazo, o comandante Farinazo, de quem sou admirador com seus trabalhos sobre a arte da guerra. Gostaria de elogiar a apresentação do comandante Brick, do professor Brick, e essa do senador Ricardo Ferraz. Foi muito objetivo o senador. Embaixador, Rubens Barbosa, obrigado por essa oportunidade. Permaneço à disposição do senhor e de todos os senhores aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, general. foi ótimo a sua apresentação. Eu passo a palavra agora ao comandante Robson Ferraz, Farinazo, que foi oficial da Marinha e editor do canal Arte da Guerra. Muito obrigado. Pode passar. Está com a palavra. Obrigado, embaixador. Eu queria, eu vou tomar liberdade. Aqui a minha apresentação vai ser muito curta, mas eu quero, está todo mundo ouvindo aí? Eu quero tomar liberdade e usar uma expressão de um colega do senador Ferraz, do falecido senador Jarbas Passarinho. Ele se autorreferia como um híbrido fértil, porque ele era militar, militar à reserva, e exerceu uma carreira política, um grande interlocutor dos governos para os quais trabalhou. Então, eu acho que o trabalho que a gente faz ali no Arte da Guerra, e eu vou chegar no nosso contexto aqui, é exatamente o trabalho do híbrido. Alguém que viveu as experiências da caserna, tive a oportunidade de trabalhar sob o comando do ministro Jobim, e hoje procura transmitir isso para a sociedade. Então, eu queria colocar o seguinte, primeiro, para as pessoas que vão ver, estão assistindo essa live, que vão ver, porque nós vamos fazer outras retransmissões dela, procurar sem entender o calibre dos palestrantes aqui. O ministro Rubens Barbosa, ele foi, o embaixador Rubens Barbosa, ele foi embaixador em duas das cortes mais importantes que o Brasil tem no exterior, que é os Estados Unidos e o Reino Unido. O meu colega Eduardo Brick, como sempre, brilhante, o pessoal da Marinha quando faz a apresentação da show, então, quero parabenizá-lo aí. senador Ricardo Ferraz foi vice-governador do Estado do Espírito Santo e teve uma atuação fora de série na Credem, eu acho que está extremamente preparado para dizer o que falou aqui, porque ele conhece os meandros da Credem. E, general, eu tenho o seu livro aqui em casa, eu recomendo ele em todas as lives, eu acho que foi o trabalho mais brilhante que já se fez sobre a arte da guerra no Brasil, e live sim, live não, eu estou falando do seu trabalho aqui. Tem o seu livro também, tá, embaixador? E, por último, o ministro Nelson Jobim. Pouca gente sabe que o ministro Jobim talvez seja a única pessoa viva no Brasil que teve oportunidade e serviu nos mais altos escalões dos três poderes. Ele foi deputado constituinte em 1988, foi ministro da Defesa e foi ministro do Supremo Tribunal Federal. uma pessoa com uma enorme experiência republicana. Eu acho que o Brasil tem que aproveitar mais essa experiência porque ele tem muito a nos passar. Dito tudo isso, contextualizando a importância dessa palestra, eu pediria ao Silvio, você pode mostrar aquele gráfico que eu mandei para você? A única coisa que eu vou mostrar aqui é isso. Senhores, é o seguinte, nove meses atrás no Canal Ate da Guerra nós fizemos uma pesquisa perguntando o seguinte, sem olhar o Google desse seu comentário, você sabe o que fazem Sindhi e Abindi? 15 mil pessoas votaram. Dessas 15 mil, 94% nunca tinham ouvido falar dessas siglas. Olha, meus amigos, nós vamos contextualizar o seguinte, que a Norte da Guerra tem cerca de 280 mil inscritos e mais ou menos estamos chegando nos 50 milhões de visualizações. Quer dizer, é um público aficionado por defesa, é um público apaixonado, todos os dias eles entram, comentam, discutem, às vezes as discussões ficam até acaloradas. Mas você começa a fazer a seguinte pergunta, se uma comunidade desse tamanho, com esse interesse na defesa, não sabe o que fazem as duas principais entidades sindicais ligadas à defesa no Brasil, é porque, de uma certa forma, essa informação não está chegando na base de tudo que nós vamos falar aqui, que é a sociedade. Eu penso o seguinte, que a sociedade brasileira tem um interesse enorme nos assuntos de defesa, enorme. Só que o que acontece é o seguinte, por diversos fatores, que a gente, eu espero que sejam elencados aí nas próximas lives, por diversos fatores, essas informações não chegam para o público ou na sua totalidade ou como deveriam chegar, porque às vezes eu vejo o pessoal fazer assim, eu vejo em algumas lives aí fora, o pessoal faz algumas apresentações, mas falta, falta esmiuçar esse assunto para que o público tenha uma grande compreensão dele. Eu acho que esse é um caso. Então, o que nós temos batido lá no Arte da Guerra? Que é justamente aquilo que o comandante Brick colocou aqui, que o general Cardoso também disse e complementa o que o senador Ferraço nos falou. A base de tudo, eu falo sempre, a arena principal da defesa no Brasil é o Congresso Nacional. Se o Congresso não estiver consciente dos problemas e principalmente se o Congresso não entender que a sociedade tem demandas relativas à defesa, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, senador Ferraço, eu queria colocar uma coisa para o senhor. Nós colocamos aqui no canal diversas, conseguimos encaixar duas propostas legislativas no site do Senado, no E-Cidadania. Uma teve mais ou menos 20 mil votos e a outra cerca de 29 mil e 600, qualquer coisa assim. Estava chegando em 30 mil na noite anterior. ou seja, se 30 mil pessoas tiveram a disposição de ir no site do Senado Federal e apoiar propostas que foram levantadas por populares e que foram patrocinadas, patrocinadas que eu digo divulgadas pelo canal Horte da Guerra e todos os veículos parceiros que nós trabalhamos em rede. Se 30 mil pessoas fizeram isso, poderia ser mais se chegasse a mais pessoas. Eu acho que existe um interesse muito grande da sociedade de debater defesa. Eu vejo o seguinte, eu observo muito aqui no canal todas as vezes que uma autoridade europeia, americana ou de outro país, enfim, uma autoridade estrangeira, ela faz uma manifestação sobre a Amazônia, uma manifestação geralmente negativa as manifestações que eles fazem, mas chove de comentário aqui. Ou seja, as pessoas têm uma percepção muito grande que a soberania do Brasil pode ser colocada em risco. A sociedade tem essa percepção. Ela só não entende, ela só não sabe ainda, lógico, falta de esclarecimento, uma série de outras coisas, eu acho que o trabalho do CDZ é muito importante nesse sentido para levar esse conhecimento para as pessoas no futuro. Mas eu penso assim, se for trazido esses, se for essas demandas for elevadas à sociedade de uma maneira palatável, que eles consigam captar todas as nuances do assunto, eu acredito que a repercussão será enorme. E, senador Ferraz, eu quero colocar uma coisa para o senhor, eu tenho certeza, certeza, que em 2022 vai haver uma cobrança muito grande dos candidatos a cargos legislativos no tocante à defesa do Brasil. Nós estamos procurando levar isso. Eu falo sempre para o pessoal, gente, a gente publica os endereços dos senadores, dos deputados, das diversas... Aquele ideia, então, a gente é campeão de amolar eles e toda hora está me escrevendo, olha, por que vocês não estão vendo isso? Por que vocês não estão vendo aquilo? Então, eu acho que 2022 vai ser positivo. As pessoas vão cutucar os candidatos ao Senado, à Câmara, e isso é importante, eu acho que isso é fundamental para a democracia, porque a partir do momento que nós tivermos deputados e senadores antenados com essas demandas da sociedade, eles veem que isso realmente é uma pauta que dá voto, é uma pauta que dá voto, o assunto de defesa vai ser debatido no mais alto nível. Por que eu falo isso? Eu acompanho muitas oitivas da Credeia, eu gosto muito de ver isso. E a gente nota que por mais boa vontade que os parlamentares têm, a gente vê mesmo boa vontade ali, gente, mas por mais boa vontade que o pessoal tem, não é um assunto ainda que seja a prioridade inicial. Existem outras, lógico, a gente sabe que o Congresso recebe milhões de demandas, isso vai ficando sempre para uma baixa prioridade. Aí o que acontece? Eu vou lembrar, eu gosto muito de dar exemplos práticos, eu vou dar dois exemplos práticos aqui que eu acho maravilhoso. Já desse um amigo meu, o Albert, do blog Velho Janelo, ele mandou um estudo sobre porta-aviões que ele fez 100 anos de construção de porta-aviões da Marinha Americana, ele falou para mim, o Robinson, faz 100 anos que a Marinha dos Estados Unidos constrói porta-aviões continuamente, tudo bem que a realidade deles é outra, não vamos nem comparar, mas essa frase ficou na minha cabeça porque eu comecei a lembrar de duas coisas aqui. Nós tivemos dois projetos maravilhosos na Marinha do Brasil, um foi das fragatas classe Niterói, que se tivesse tido continuidade, eu não sei onde nós estaríamos hoje. O Brasil provavelmente teria uma classe de fragatas de primeiro mundo. E o outro foi dos submarinos e KL, que também morreu e a gente precisou reiniciar depois com os Scorpene. Talvez nada disso tivesse acontecido, a gente tivesse uma classe contínua de submarinos e de navios de superfície, se exatamente o nosso Congresso fosse mais pressionado pela sociedade, mais cobrado pela sociedade nesse sentido. Isso é um fato. Agora, o que a gente observa no canal? A sociedade quer cobrar, ela quer fazer, mas ela não sabe como. Então, eu acho que trabalhos como o do CDZ são importantíssimos na medida que trazem essas necessidades e tocam esse despertador aí na sociedade. e eu queria colocar também que eu achei muito importante o novo conceito que o comandante Brits está colocando aqui, de vez de base industrial de defesa, seja a base logística de defesa. Eu acho, comandante, que esse conceito vai pegar. Nós, pelo menos lá no canal, vamos fazer o possível para que ele se dissemine bastante na sociedade. E, caminhando para o encerramento, que eu quero deixar mais espaço para os outros partícipes, eu queria colocar o seguinte, eu vou disponibilizar para os senhores. Você pode só mostrar a capa do Plano Estratégico da Amazônia? Dá para mostrar aí? Você consegue colocar? Vamos ver se ele consegue colocar aí. O Plano Estratégico da Amazônia foi um plano desenvolvido três anos atrás aqui, com a participação de diversos inscritos do canal. Todo mundo levantou sugestões, mandou sugestões para cá. Nós elencamos 40 sugestões, mais ou menos, e eu vou enviar para os senhores. no final dessa live. Senhor, você conhece? Vê se ele consegue colocar a capa. Se não, depois eu envio para os senhores. E, disso tudo, finalizando, eu queria colocar o seguinte, eu acho importante um outro tópico que foi levantado aqui, no sentido de colocar uma comissão de defesa que seja independente da credência. Eu acho que isso vai ser muito importante, porque aí daria um peso, um peso maior para a defesa. Quando ela fica, ela é um outro setor, mais um setor da Credem, pode ser que ela fique atropelada pelas relações exteriores. Então, é isso que eu quero colocar, eu quero ser breve para deixar espaço para os senhores partícipes, quero agradecer aí, e eu acho que essa iniciativa do CDZ, ela tem tudo para prosperar. Muito obrigado. Obrigado, Robson, pela sua apresentação e as informações sobre o seu canal. Agora, o ministro Nelson Jobim, por favor, ministro. Obrigado, Rubens, um abraço ao Alberto, o Alberto lembrou as nossas aventuras de helicóptero em Roraima para ver as raposas cerca do sol, foi ótimo aqui, mas não deu certo nada. Ficou tudo, nós fizemos um trabalho imenso, mas, bom, isso foi parte do jogo. Vamos, vamos, pensar o seguinte, eu cumprimento a todos em primeiro lugar, ao Ferraço, ao Eduardo, ao comandante Robson, enfim, ao Rubens e ao Eduardo Briggs. Bom, eu acho que nós temos que pensar no seguinte, primeiro, eu acho que a premissa maior de tudo isso é de que a nossa posição é uma posição de suas olhos, ou seja, nós precisamos ter capacidade de suas olhos, ou seja, capacidade de dizer não. Nós dizíamos isso lá naquele primeiro elemento da Estratégia Nacional de Defesa que nós tínhamos estar preparados para dizer não quando tivéssemos que dizer não. Se não tivéssemos preparados, não teríamos isso. E nós verificamos, naquela época, se verificava três espaços fundamentais de nós. A faixa de fronteira no Brasil, Mensa, as águas jurisdicionais, incluindo a área correspondente ao projeto LEPLAC, ou seja, da parte dos fundos marinhos, da coluna d'águas, após as 200 milhas, 250 milhas, e o espaço aéreo. E aí nós tínhamos tratado esse assunto como os três elementos fundamentais para o exercício do processo de dissuasão. A dissuasão teria que ser fronteiras, teria que ser aérea, e teria que ser a chamada Amazônia Azul pela marinha. E aí nós, com isso, nós se formulou, e creio que ainda vigente, se formulou um trinômio, um trinômio estratégico, que seria, o primeiro, a constatação de fato que era impossível você ter forças para presentes, para dissuadir nesses três ambientes imensos que é o território nacional, o seu espaço aéreo e a sua área de mar. Os mares nacionais, vamos chamar da Amazônia Azul. E aí nós sustentamos a necessidade de termos uma técnica de monitoramento e controle do ar, da terra e do mar. Em face de termos esse monitoramento e controle, como nós não tínhamos possibilidade de presença em todas as áreas, nós temos que ter como segundo elemento fundamental a mobilidade dessas forças, ou seja, mobilizarmos para atender aquilo que havia sido identificado como uma necessidade, através do monitoramento e do controle. para então chegarmos à presença. Esses três elementos levou à nossa formulação do CISFROM, do CISGAAS e também daquele da aeronáutica, ou seja, os elementos de controle de monitoramento crinitônico do CISFROM do Exército, visando o aproveitamento, inclusive, daquele modelo da época do Fernando Henrique Cardoso, do governo que era o CIPAM, para nós o CIVAM e o CIPAM, que eram de baixo e de cima. E tínhamos também, a mobilidade nos levou a privilegiar durante esse período todo a criação, a fabricação no Brasil do KC-390, ou seja, daquele avião de transportes que poderia substituir o Hércules que está já no seu fim de vida. E aí livraremos a presença. Agora, o problema todo é que está aí se identificava também que nós temos que verificar que temos três vetores importantes nesse conjunto de defesa. O vetor espacial, o vetor cibernético e o vetor nuclear. E eu me lembro de que nós naquela época estabelecemos de que o vetor espacial ficaria a cargo da Força Aérea, o vetor cibernético ficaria com o exército e o nuclear ficaria com a marinha. Daí o desenvolvimento daquele projeto de submarino nuclear, que foi o acordo que a gente fez com a França, que era exatamente para tentar estabelecer o mecanismo de ocupação do mar. Porque, evidentemente, nós sabíamos naquela época que nós não poderíamos usar contra-aviões para fazer, digamos, a dissuasão interna no mar. Nós precisávamos de locações de submarinos, quer os submarinos Scorpene, que foi o projeto que se trabalhou, que está em andamento em Itajaí, que era o submarino nuclear. E também pensávamos na necessidade também eminente de termos uma base naval no norte, que seria lá por aquela zona de Belém, etc., porque era impossível você ter uma assessoria, digamos, um poder de suas olhos sem você ter uma base no norte. Agora, o que se sentiu, claramente, naquele momento, e que nós temos que superar isso, estou falando sobre fatos, era exatamente, havia uma dificuldade de integração das três forças. O discurso de integração havia, mas havia sempre uma desconfiança em relação ao exército. Eu me lembro, o Alberto de lembrar isso, e os militares que estão ouvindo, o comandante lembra disso, que sempre havia o medo de virar um vitaminoso de abacate, lembra-se disso? Que era a linguagem que se usava que acabava o exército contornando tudo. Então, você tinha uma disputa muito forte e você tinha que ter, o ministro da defesa tinha que ter um arbitramento nessas disputas todas. Bom, o que eu notei e que é absolutamente correto da exposição do Eduardo Briggs em relação à capacidade logística de defesa? O que nós temos claramente é uma autonomia, uma autonomia às necessidades individualizadas das forças cumprindo as suas tarefas com absoluta honestidade e correção e de boa fé, inclusive, mas a integração era prática zero, próxima a zero. No sentido, eu tentei isso através da criação do comandante do Estado-Maior conjunto de defesa, quando nós mudamos aquela regra do combinado, que era uma coisa que eu não entendia bem das relações combinadas das forças, quando nós entramos no Estado da Defesa e acabamos discutindo o problema das operações conjuntas, mas ficamos no meio do caminho. E era fundamental, e aqui vem o ponto, era fundamental e é fundamental ainda, você ter a memória do Ministério da Defesa. E você só ter a memória do Ministério da Defesa se nós tivermos uma carreira civil de defesa pronta. Troca ministro, porque os ministros são transeuntes, os comandantes das forças são transeuntes, são de curto prazo, e você substitui o ministro, o ministro chega lá e não sabe o que está acontecendo, porque não tem memória nenhuma. A estrutura civil do Ministério da Defesa era completamente digamos de empréstimos. Era um funcionário do Banco do Brasil, era um funcionário da Nuclebrás, era um funcionário daqui e de lá, e que aquilo mudava. Então, eu inclusive fiz a proposta de criarmos uma carreira civil de defesa que não andou. Caminhava. As discussões andaram muito bem com o presidente Lula. O presidente Lula tinha uma percepção, contrariamente à cabeça das pessoas que circulavam em torno de Lula, que eram todos da esquerda, você tinha um problema no imaginário da esquerda brasileira, que era eles não queriam tratar de defesa e segurança, porque havia no imaginário desse pessoal uma ligação entre defesa e segurança com repressão política. Enxergavam que tratar desse assunto era tratar de repressão política e não queriam saber do assunto. vejam, por exemplo, isso ocorreu na academia. Os acadêmicos que se destinaram, que se dedicaram à defesa e à segurança acabaram sendo praticamente desprezados pelos seus colegas da academia. Não eram valorizados pelo processo da academia e nós sabemos. Isso é um fato. Para o bem e para o mal, mas é um fato. Eu assisti N vezes isso. Tinha alguns desbravadores que operavam nessa área acadêmica, mas que tinham um desprezo, ou seja, haviam desprezo e eu provocava um pouco também os demais acadêmicos que eu tinha lá umas ligações com a academia na parte de filosofia e do direito e eu percebia claramente que aquilo não era assunto para eles. Isso aí não interessa, nós vamos meter nisso, etc. Nós tentamos também, já na linha da capacidade logística de defesa, nós tentamos também criar aquela secretaria de produtos de defesa, que seria a coordenação das compras e pesquisas que deveriam ser feitas no conjunto. Seria algo, digamos, bem longe do que está propondo o Eduardo, mas que seria algo integrante deste tema, da aquisição de produtos, sistemas, tecnologia, defesa, etc. com dificuldade, tivemos muita dificuldade de ter isso e havia também de outra parte um interesse, eu percebi isso nas viagens que eu fiz aos Estados Unidos, uma preocupação na americana de que nós pudéssemos desenvolver tudo isso. Eu tentei, na época, trazer para a defesa certas indústrias. O que eu percebi naquele momento? É que você tinha algumas empresas muito pequenas mas com alta tecnologia e que eram normalmente gente que vinha do ITA, do IME, cientistas que vinham de lá e formavam a sua empresa de defesa, mas que dependiam claramente de compras do governo e não tinham expertise nenhuma de comércio. Então, eu tentei, naquela época, fazer com que as empreiteiras, principalmente, pudessem criar o seu setor de defesa. Fiz uma longa viagem nessas conversas, mas é que existia um problema, que era exatamente a manutenção dos projetos militares. Ou seja, vejam o que aconteceu, o que está acontecendo, não sei como se desenvolve. Desenvolve isso quando nós conseguimos fazer o entendimento com a Fiat Vecco para a substituição dos blindados brasileiros. Ou seja, nós criamos aquele Guarani, que foi o que estava sendo feito em Sete Lagos. eu não sei se aquilo desenvolveu, mas tivemos uma imensa dificuldade. Por quê? Porque o tema de defesa não é visto dentro da área política. Eu me lembro que o presidente Lula... Desce? Não, o som... Deu? Agora voltou. Ah, voltou? Eu dizia então que o Lula tinha preocupação, tinha uma visão clara e me apoiou muito nos momentos de defesa que nós começamos, etc. Mas a Dilma não. A presidente Dilma não tinha lá. A Dilma tinha aquela coisa na cabeça por como ela esteve na luta armada. Então, ela tinha aquela coisa de identificar segurança e defesa com repressão política, etc. E tinha uma certa distância dessa temática. Agora, por outro lado, o Congresso Nacional também. Também tem uma distância disso. Nós criamos, naquela época, conseguimos criar uma frente parlamentar de defesa e entregamos a presidência da frente ao... Depois, a ser ministra da defesa, o Aldo Ribeiro, que era do PC do BEI. Então, aquilo ficou estranho. Um sujeito do PC do BEI ser presidente daquela... da frente parlamentar de defesa. e começamos a tentar envolver o Congresso. Mas o problema é que, dentro do quadro, a questão de defesa não dá voto. Ou seja, não é tema para uma eleição. E aí, como a preocupação maior dos parlamentares é isso, fica o tema de defesa submergido embaixo do tema das relações interiores dentro da Credem. daí eu acho que é importante se a gente conseguisse criar uma comissão de defesa, você está dando assunto para eles. Ou seja, essa comissão de defesa do Congresso tem que fazer alguma coisa. E aí vai começar a aparecer. Agora, dentro da Credem, a defesa fica absorvida completamente pelas relações exteriores. Fica completamente... Porque o apil das relações exteriores é maior, Rubens. Você sabe muito bem que o apil é maior. Eu não estou falando dos senadores. Os senadores, eu vou mexer com o Rubens agora, eu me lembro de que eu, deputado, os embaixadores não davam bola. Ou seja, por quê? Porque nós não votávamos na promoção deles, ou seja, na indicação de locais. Agora, iam os senadores juntos, era uma maravilha. A porta da embaixada se abria. Salve os amigos, como era o cara. Ah, mas se abria, era o recepção. Tinha que ter... E o senador, deputado, não valia nada. Por quê? Porque não tinha nada a ver com o assunto da carreira. São coisas objetivas e que nós temos que trabalhar com isso. Ou seja, não adianta nós emitirmos um juízo depreciativo ou meramente ético e dizer não pode ser assim. Não. Nós temos que trabalhar com a verdade dos fatos e trazer dos fatos a verdade para definir estratégias de conduta política. e eu acho que um elemento importante seria este de você criar uma comissão de defesa. Por quê? Porque esse é o tema. E tendo uma comissão de defesa e tendo a sua composição, isso vai virar tema, porque tem que fazer alguma coisa. Eles não vão ficar sem fazer nada. E aí teríamos elementos para você alimentar o debate do assunto e o assunto vai crescendo. Porque, veja bem, a prioridade, no sentido político, nasce da necessidade. se você não identifica a necessidade, não há prioridade nenhuma. E, no caso específico, o Congresso não vê nenhuma necessidade em temas de defesa porque não há debate. Não tem uma, digamos, uma expertise para esse tipo de debate. E não tem também temar espaço para isso. Então, se nós criássemos esse espaço, eu creio que seria extremamente importante e nós poderíamos, com isso, digamos, desenvolver e unificar a questão de defesa. eu vejo com certa problemática quando se fez a mudança do Ministério da Defesa, nós separamos uma área que era exclusivamente militar e que estava embaixo do Estado maior de defesa com todos os organismos relativos a ele e uma área estritamente civil. Hoje se misturou tudo. Ou seja, inclusive o ministro é militar. E nós temos, então, entra para dentro da discussão disso, a disputa, digamos, que está na base das forças. Embora os militares, os militares do Exército da Marinha de Aeronáutica neguem isso, mas a gente nota claramente nas conversas que se faziam, eu fazia umas provocações e umas brincadeiras e isso também mostrava. Então, nós precisamos avançar exatamente nesta visão de integrativa. Agora, como? Lembrando que nós temos um objetivo, a dissuasão, e que nós temos três problemas, fronteira, ar e mar. Como vamos tratar disso? Com isso, a gente consegue estabelecer um tipo de coesão. Lembrem-se, vocês, o comandante Robson, lembra daquela disputa que houve em relação aos aviões do porta-avião? Quem é que ia tratar disso? Era marinho ou era norte? Meu Deus do céu! Foi uma confusão esse negócio. Na época, eu acho que foi na época do Fernando Henrique. Começou a surgir um debate, uma brigalhada entre ser uma coisa ou outra e eram os espaços que estavam sendo discutidos e nós fomos compreender isso. Então, eu acho que nós, se nós tivermos a capacidade de fazermos essa integração, estabelecendo claramente que os nossos ambientes estratégicos são exatamente as fronteiras, as águas judicionais e o espaço aéreo e que nós teremos que trabalhar com monitoramento, mobilidade e presença, nós temos condições de ter uma força de suas horas, não ser uma força de, digamos, de conquista. E com isso a regra é completamente diferente. E quero lembrar que nós temos algumas coisas em relação às fronteiras complicadas. Lembrem-se o não resolvido problema entre a Guiana e o Siruinani sobre o Triângulo do Tigre. O Rubem conhece bem melhor isso que eu. E também o problema existente na Venezuela com a Guiana em relação ao Ezequibo, que a Guiana até hoje apresenta o seu mapa, aliás, a Venezuela apresenta o seu mapa mostrando a parte correspondente àquilo que ele chama o território contestado. Então, isso são temas que podem estourar na gente e os problemas existentes na Venezuela acabam estourando na gente. E aí você precisa lembrar de que isso daria, digamos, uma participação efetiva das forças e do Ministério da Defesa em específico em relação à formulação da política nacional. E isso está cada vez mais complicado. Eu me lembro de que, e o Rubens lembra disso, aquelas mudanças em relação ao OTAN querendo abranger também o Atlântico Sul, falando, já não falando mais em Atlântico Norte e Atlântico Sul, falando em Cuenca del Atlântico como uma coisa só, o problema das linhas de comércio marítimo brasileiros que podem ser interceptadas pelas forças, pelas bases logísticas de exploração do subsolo marinhos, etc. Então, eu creio que esse trabalho que a CEDEM está fazendo e esse trabalho feito pelo professor Eduardo era fundamental. Agora, seria bom que a gente recebesse isso para dar uma mastigada maior nessa temática e verificarmos isso. Parabéns, Rubens. Muito obrigado pela possibilidade de dizer algumas coisas e tentar reavivar minha memória. Obrigado, ministro. Foi muito boa a sua velha, muito abrangente apresentação. Eu queria, antes de fazer, temos algumas perguntas, mas antes disso eu queria fazer dois ou três comentários sobre o que nós ouvimos hoje. Em primeiro lugar, eu acho que foi até na época do ministro Jobim que nós mudamos o nome do que nós estamos discutindo. Antes era política de defesa nacional, agora é política nacional de defesa. Isso é muito importante, porque quando a gente chama política nacional de defesa, nós vamos além dos interesses do Ministério da Defesa. Por isso que se discutiu nesses encontros que nós tivemos onde é que deveria ser discutido esse documento. Porque o documento discutido no âmbito do Ministério da Defesa, como é hoje, claro, reflete os interesses militares. Quando nós temos outros interesses, o Nelson Jobim mencionou agora uma coisa que eu ia mencionar. Essa questão, por exemplo, vou me limitar a dar esse exemplo. O Brasil agora foi convidado a ser um aliado extra-OTAM pelos Estados Unidos e mais recentemente querem colocar o Brasil como um parceiro oficial da OTAM. Isso é um assunto de defesa nacional, não de nacional de defesa. Porque qual vai ser o impacto disso na política externa, na visão do mundo sobre o Brasil? O Brasil vai entrar nessa disputa entre Estados Unidos e China sendo um membro convidado, o governo publicamente pelo menos não reagiu. mas se a gente aceitar essa situação, quais são as implicações disso? Políticas e militares, não é só militar. Nós fizemos hoje uma análise aqui... Comerciais, tu vê que a nossa exportação, hoje, 40% das exportações brasileiras são para a China. Pois é, e para a Ásia, mais de 50% do nosso comércio. Então, essas prioridades nossas são mais amplas do que apenas essa visão do Ministério da Defesa. Esse é um dos pontos que eu queria levantar. Segundo, como fazer a discussão disso? E aí, a contribuição do Eduardo é muito importante com essas transformações que ele sugere na forma da atividade do Ministério da Defesa. Como foi ressaltado aqui, essa questão da base logística de defesa é muito importante, porque uma coisa é a logística em tempo de guerra e outra coisa é em tempo de paz, como nós estamos vivendo. E é muito importante. E o Nelson também mencionou essa questão dos civis. E como foi mostrado aí, a operação da base logística de defesa em todos os países é independente do Ministério da Defesa. Isso é uma questão que poderia ser discutida. então, eu acho que esses pontos são muito importantes e eu vou seguir aqui com algumas perguntas antes da gente encerrar, temos mais uns 15 minutos. A primeira questão foi tocada de passagem pelo ministro Jobim, que é a questão da criação do CEPROD. foi uma iniciativa importante, diz a pergunta que nós recebemos aqui, que não poderia partir dela para de forma gradual e planejada atingirmos essa instituição que o Eduardo Briggs mencionou. O CEPROD está dentro do Ministério, precisava ver se continuaria dentro do Ministério ou se seria autônoma. algum comentário, Jobim? Lembra, quando nós trabalhamos nesse assunto, nós já estávamos conversando muito com os franceses, porque eu entendia que o modelo francês para nós era importante, tendo em vista a posição que o general de Gaulle teve depois da guerra, não ficando submetido exclusivamente à entrega da defesa da Europa aos americanos, que os outros países fizeram. E o general de Gaulle então bolou aquilo que ficou chamado na época de Força de Frappe. Lembra-se disso? Essa Força de Frappe deu origem ao DGA, esse DGA referido pelo Eduardo. Agora, havia um problema que não estava sendo resolvido, eu não me lembro bem, Eduardo, mas você tinha o DGA que era ligado ao primeiro-ministro e um outro organismo que era ligado ao presidente da República, via aquilo que tinha uma figura e eu fiquei muito amigo dele, tinha uma figura que era o chefe do Estado maior privado do presidente da República, era uma coisa assim, era uma estrutura, havia uma disputa de estruturas entre o DGA e nesse outro órgão que eu não me lembro mais o nome. Agora, nós poderíamos pensar exatamente no desenvolvimento, o CEPROD nasceu com essa visão de termos no futuro uma coisa parecida com o DGA, mas não dava para fazer, você não podia dar um salto imenso, porque as compras todas eram feitas pelas forças. E você lembra que as forças, a política de compra e de produção pelas forças eram compras de prateleira, eram compras de oportunidade. A marinha comprava os navios que tinham sido dispensados, etc., e aí nós impusemos aquele negócio da transferência de tecnologia, que foi exatamente o que deu origem a uma negociação com os franceses, em relação aos helicópteros, que foram os helicópteros que estavam feitos em Itajubá, e também os sudarinos de Itajaí. Itajaí, não é Itajaí? Em que nós, junto ao Nuclep, que era exatamente para começar a ter, porque o que a gente sustenta? Isso tu verifica na história do desenvolvimento tecnológico no mundo. Começa tudo pelas pesquisas na área de defesa. Depois, isso tudo se estende ao setor civil, ao uso civil. Veja o caso da internet. A internet saiu com uma necessidade em relação a problemas de defesa. Então, eu creio, Rubens, que essa pergunta está correta, nós podíamos caminhar para a expensão do Soprara. Agora, essas coisas têm que ser feitas com habilidade. Ou seja, eu me lembro de tudo isso, uma coisa importante, o doutor Ulisses, o doutor Ulisses dizia o seguinte, o tempo não perdoa o que a gente faz sem ele. E se nós resolvemos pular logo para a tentativa disso, não. Vamos estabelecer uma estratégia progressiva e, digamos, passo a passo para chegarmos à formação desse organismo. E só poderemos fazer esse organismo se tiver apoio da área do mercado para a verificação do problema, da existência de um mecanismo que vá alimentar também o desenvolvimento nacional. E temos que ligar sempre isso com o desenvolvimento nacional. Ou seja, estabelecer sempre e desenvolvimento nacional, não só no sistema, no sentido econômico, porque nós falamos muito em desenvolvimento econômico, tentando sintetizar as coisas, mas temos desenvolvimento cultural, social, etc., etc., e aí você ligando a defesa ao desenvolvimento nacional, você tem um apoio político muito mais forte, um apio político muito mais forte para isso tudo. E também tem o apoio do próprio Ministério da Defesa, porque é por isso que talvez o órgão superior é que poderia tomar uma decisão que seria implementada gradualmente com o apoio do Ministério da Defesa. Uma outra pergunta que nós recebemos aqui, dirigida ao general Cardoso, quais as condicionantes materiais e políticas, na sua opinião, para a implementação da política de suas horas? Está sem som, general. Está sem som. Foi bem, agora? Agora sim. Agora está bem? Está ouvindo? Está bem, está bem. Sim. É o que se costuma chamar alguma coisa meio abstrata que existe, aí que é toda a vontade política que, de certa forma, eu citei naquele episódio das refinarias. O comandante Farinasso, ele foi muito feliz quando destacou a importância de a sociedade estar envolvida nisso aí. É o que, volto a Raimundo Arron, é o que ele chama de vontade nacional, que faz parte do poder nacional. Isso tem que ser trabalhado desde muito tempo antes da guerra. vamos chamar assim, desde muito tempo antes, é a vontade nacional, é o engajamento da nação. A nação vê relevância no Estado, Estado que, sob cuja jurisdição está a nação. Ela tem que entender que o Estado tem essa função. Ainda em termos do poder político, falei na vontade política, o outro aspecto bastante importante mesmo é o de querer demonstrar, querer e demonstrar que o poder nacional vai ser usado sim, se os interesses nacionais forem ameaçados. E é importante deixar bem claro que estamos falando muito em forças armadas, forças armadas, ministério da defesa, mas a dissuasão, como já foi mostrado, a dissuasão depende muito de coisas muito maiores e superiores às forças armadas. Ela é uma integração, é uma força de integração de todo o poder nacional. e queria ainda destacar nesse aspecto da vontade. Desligou o som, desligou o som. Hoje em dia temos 210 milhões de marcos de fronteira, porque a mente de cada brasileiro, como o mundo inteiro também, a mente de cada brasileiro está absolutamente o condicionamento até mesmo anti-Brasil, anti-defesa, anti-patriótico e por aí vamos seguir. Então, vontade nacional é um condicionante, vontade política é outro condicionante e em termos materiais o gap tecnológico. O exemplo que eu citava sempre quando estava lá na ciência e tecnologia e no exército foi a decisão do primeiro dos Roosevelt em 1934 para escapar daquela da sequela da quebra da crise de 1929 é o Buy America. Se desde lá, desde há muito tempo nós estivéssemos nesse Buy America saiu o som de novo. esquecer essa ideia de ficar oportunisticamente esperando ofertas de prateleira, ofertas de material já em desuso. Nós jamais, jamais conseguiremos superar esse gap tecnológico em termos de nós sermos ameaçados e não apenas sermos ameaçados. Então é muito importante para a distruação esses aspectos que eu citei são realmente muito importantes. E mais, ter sempre... Saiu o som de novo. Pronto para a retaliação. Esse é o aspecto básico no que diz respeito à dissuasão eficaz, efetiva e eficiente. Obrigado, general. Alguém lembrou aqui, Jobim, dentro do que nós estamos conversando e com a questão orçamentária, se a gente não deveria ter uma lei similar à programação militar francesa? Por hora, eu creio que não temos condições de fazer isso. Politicamente, não é viável. Então, teríamos que criar condições de manutenção do orçamento por outras vias. Mesmo que nós estamos num período difícil para falar em orçamento, o Ferraz conhece bem esse negócio. Criou-se, antes de 2018, criou-se lá aquela história das emendas do relator. E essas emendas do relator virou um negócio complicadíssimo hoje, não é, Ferraz? Você hoje tem um controle absoluto dentro do Congresso de hoje, se não me engano, 12 bilhões de reais são negociados dessa forma para atender situações meramente paroquiais. Então, eu acho que nós tínhamos que atrair a possibilidade, porque, vejam, uma coisa é termos a necessidade, e aí nós conseguirmos o recurso. Não adianta a gente pensar em pretender ter o recurso para depois fazer a formulação. Nós precisamos caminhar para uma atuação do teto tecnológico. e diz que o Albuquerque a nossa atuação se torna no piso. E nós temos gente para fazer isso, temos técnicos para fazer isso. Deixa eu contar uma coisa entre parênteses. Eu te lembro, Rubens, teve um professor do IME, do Instituto Militar de Engenharia, que escreveu um livro e publicou o livro, aí saiu o livro, era um livro Física dos Explosivos Nucleares. Lembra dessa história? Lembro, lembro dessa história. D'Alto Girão. O D'Alto Girão. D'Alto Girão. Barroso, não é? Girão Barroso. Não é Barroso? Girão Barroso, não é isso? Bom, aí o que aconteceu? Nisso eu recebo um ofício que o Itamaraty me mandou um ofício para verificar o que tinha que fazer da agência nuclear lá da na Europa, como é? Lá de Genebra, não é? Peraton. Hum? É. A agência que era o seguinte, que nós recolhêssemos o livro do professor, recolhêssemos o livro dele e submetêssemos ele a uma audiência com dois físicos nucleares indicados pela agência, que era um inglês e um indiano, se não me engano. E aí eu olhei aquele negócio e queriam que a gente recolhesse os livros todos. Por quê? Porque ele teria, a alegação era que os Estados Unidos estavam alegando que esse livro tinha aberto a bomba americana. Aí nós mandamos fazer uma pesquisa sobre toda aquela coisa, foi um trabalho exclusivamente técnico. Eles estavam achando que nós tínhamos um laboratório e que não poderia ter a capacidade de alguém produzir um trabalho daquela natureza se não tivesse um laboratório. Porque o laboratório não tinha nenhum para esse tipo de coisa. E aí eu, inclusive, mandei um ofício, depois que não ia fazer coisa nenhuma disso e que não aceitaríamos, hipótese alguma, um tipo de pressão. O que era isso? Porque nós estávamos se desenvolvendo tecnologicamente, mostrando que tínhamos gente com cabeça para tocar isso para frente. E eles queriam rodar essa possibilidade. Daí a razão pela qual, tem razão o Alberto, de que o que nos é permitido nesse momento é trabalharmos no piso tecnológico, mas não no teto. O teto deixa para os outros. Então nós temos que ter clareza de que precisamos ter isto. E tendo isso e havendo necessidade disso, vamos ter o recurso. agora precisamos trabalhar no sentido de mostrar a necessidade para ter um recurso. Nós não vamos conseguir o recurso para depois oferecermos resultados. Precisamos ter primeiro a necessidade e discutirmos politicamente a necessidade, mostrarmos a capacidade que temos, os técnicos que temos. Veja o problema do desenvolvimento de Iperó e aquele negócio que tem aqui da Marinha, aqui no campus da USP, em que você tem um desenvolvimento imenso com aquelas centrífugas nucleares que é uma tecnologia exclusivamente brasileira que os europeus querem de um jeito ou outro obter e que a gente evita de qualquer forma de fazer isso. Precisamos ter essa coisa e voltar a essa... Ou seja, precisamos ter a cabeça, lembrando o Nelson Rodrigues, deixar de ser no Vila Lata. E depois também, pegando uma observação aí do Eduardo, se a gente tem que implementar isso dentro de um horizonte de 10, 20 anos, com um mundo em grande transformação, não adianta a gente ficar com os seus critérios tradicionais. A gente tem que pensar olhando para frente como as transformações tecnológicas vão impactar nos equipamentos, nas técnicas, nessas três áreas que você mencionou aí. Muito bem, nós estamos chegando ao final e há alguns comentários interessantes que foram feitos aí, sobretudo, para como a gente sensibilizar a opinião pública, o Congresso, e esse é um dos trabalhos que o CDZ se propõe, justamente, esses debates que nós fazemos com ampla divulgação, mas justamente para chamar a atenção da opinião pública e do Congresso Nacional para esses problemas. Nos próximos dois eventos, nós estamos convidando a presidência do Senado, o presidente da Câmara, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, o presidente da Câmara e do Senado para que eles possam participar. o presidente do Congresso é membro dessa comissão do Conselho Nacional de Defesa. Ele teria interesse, vamos insistir com ele, para que ele possa participar no próximo evento. E no evento sobre o Congresso, nós vamos tentar envolver vários parlamentares também para que isso comece a percolar dentro da classe política, para que esse tema de defesa, com todas as implicações que nós discutimos aqui, inclusive essas mais amplas, que envolvem o interesse nacional diretamente, não só o interesse da defesa, mas o interesse nacional. Eu acho que a iniciativa do ministro Jobim de transformar essa frase simples, que talvez não é uma mudança semântica, é muito importante. Não é uma política de defesa nacional, que é uma política nacional de defesa, que engloba todas essas áreas que nós discutimos aqui, além dos interesses puramente militares. Eu queria agradecer... Muito rapidamente. Fala, fala. Eu quero ter apenas uma contribuição de ordem prática para que esse processo pudesse ter desdobramento. A criação da comissão de defesa apartada da comissão de relações exteriores é um passo muito importante, porque vai permitir que possamos ter um fórum adequado, endereçado para discutir essas questões. Isso é uma mudança regimental, ministro Jobim, lá no Senado. Então, talvez pudéssemos tirar uma agenda para que nós pudéssemos começar a conversar sobre esse objetivo, porque, a partir dele, nós teremos um palco específico para endereçar essas questões e aí esses desdobramentos. Eu acho muito importante, vamos contar com a sua ajuda, com a ajuda do Jobim, para sensibilizar o Congresso. Eu já falei com o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, já falei com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado também, e o terceiro evento nosso, no dia 29 de outubro, vai focalizar exatamente isso. E aí nós contamos com a presença de vocês e com a presença de autoridades lá da Câmara e do Senado para discutir diretamente esse assunto. Essa ideia é do ministro Jobim, do ministro Jungmann, que discutiu muito isso. Eu também comprei, aderi totalmente a essa possibilidade. Inclusive, uma outra alternativa que nós colocamos está aí no documento que vocês receberam, era transformar essa comissão de inteligência que existe, que já existe uma comissão mista permanente, permanência de inteligência. Eu fui ver lá a regulamentação dela. Basta acrescentar, porque a inteligência também tem que ter com defesa, tem que ter com a defesa nacional. Talvez se pudesse, como alternativa, se não quiserem criar uma comissão especial, incluir dentro das... Mudar o nome, incluir dentro das competências dessa comissão mista de inteligência, essa questão da defesa. Eu acho que uma ou outra fórmula atenderia a isso que o ministro Jobim mencionou, criar o interesse dos parlamentares sobre o tema. Uma comissão independente para tratar desse tema. mas, enfim, eu queria... Fica... Enfim, aceita a sua sugestão. Espero que você possa participar também da reunião de 29 de outubro e o seu apoio junto lá aos parlamentares. Você conhece bem como é que funciona lá. Seria muito importante para a gente ter como desdobramento dessa criação dessa comissão. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, do ministro Jobim, do senador Ferraço, do general Cardoso, do Farinaço e, especialmente, do general Cardoso e, especialmente, a contribuição que o Eduardo Briggs deu preparando todo esse trabalho. Esse trabalho, o resumo disso está no documento que vocês já receberam. Nós mandamos esse documento para as autoridades, os presidentes da Câmara, do Senado, das comissões e relações exteriores. Vamos colocar também no nosso site para dar divulgação pública esse documento que vocês receberam também. Não está ainda no site, vamos fazer isso. E vamos preparar as duas últimas reuniões para continuar repercutindo esse tema. Agradeço a todos, agradeço a todos os que nos acompanharam até aqui e convido a todos para o evento do dia 22 de outubro quando vamos discutir essa questão do Conselho Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço para todos. do Reino Nacional e a Estratégia Nacional Obrigado.